Hoje pela manhã teve lançamento oficial do Hospital da Criança de Maringá. Nossa equipe tem mais informações. O convênio foi firmado na manhã de hoje no Teatro Calil Haddad. O Hospital da Criança de Maringá será construído na região do antigo aeroporto. O terreno de 88 mil metros quadrados foi cedido pelo governo federal ao município. Com o repasse de 150 milhões de reais será possível oferecer 160 leitos e atendimento em 21 especialidades. A obra tem previsão para ser entregue no final do ano que vem. A construção tem o apoio da Organização Mundial da Família, fundada em 1947 em Paris, França. A gente já fez mais de 2 mil desses projetos no mundo. Aqui no Brasil já fizemos 11. E é um projeto diferenciado porque ele é desenhado nos seus últimos, nos seus mais pequenos detalhes, com a gestão integrada. Então é uma maneira diferenciada de atendimento às famílias e este hospital específico a crianças. E a crianças com doenças raras e oncológicas. Obrigado. 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 Obrigado.